Bom dia, bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves, turma do oitavo ano. Estamos aqui em mais uma aula da disciplina de Geografia. O tema da nossa aula de hoje, impactos socioambientais na América Latina e na África, página 47 da nossa apostila. Na semana passada, eu fiz uma postagem na terça-feira, que orientava vocês sobre uma leitura da página 47 até a página 52, sendo que nesse intervalo de páginas, nós temos alguns impactos socioambientais na América Latina e África, para nós trabalharmos desmatamento e desertificação na América Latina e na África, o controle das águas do Rio Nilo, um tema específico do norte da África, e expansão urbana em áreas de risco, aí sim, de novo, em América Latina e África. Só para a gente relembrar, pessoal, quando a gente trabalha o conceito de regionalização da América, a divisão cultural, nós trabalhamos na seguinte divisão. Sobre os aspectos históricos e culturais, a América é dividida em América anglo-sexônica e América Latina. Quem são os países da América anglo-sexônica? Os dois desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Quem são os países da América Latina? Todo o restante do continente americano, exceto Estados Unidos e Canadá. Toda a América Latina ou são países emergentes ou são países subdesenvolvidos, que é diferente daquela classificação geográfica, na América do Norte, Central e do Sul. Então, a América Latina é toda a América Central, toda a América do Sul, na divisão geográfica, e mais o México, porque na geográfica é a América do Norte. Só para a gente relembrar. E também vamos trabalhar aí alguns impactos socioambientais no continente africano. A América Latina e o continente africano têm características muito semelhantes, no que diz respeito às questões ambientais, tá, pessoal? Porque alguns climas correspondentes, principalmente a América Central e do Sul e o continente africano, possuem aí, estão na zona intertropical e uma parte da zona temperada do planeta. Então, os climas são bastante correspondentes, as características físicas são semelhantes. E a maneira como foram feitas a exploração de recursos naturais, tanto na América Latina quanto na África, também são semelhantes, por isso elas estão agrupadas aqui na nossa pochinha. Bom, quando a gente fala, pessoal, de impactos socioambientais, são impactos causados principalmente pela influência humana, né, em relação à extração de recursos naturais, a obras de infraestrutura, nós vamos ver como acontece no Egito, que mudam a dinâmica natural de determinados elementos da natureza. Então, interferências humanas, né, que geram impactos socioambientais. Só lembrando, né, transformações de ordem natural, isso é comum de acontecer em qualquer bioma, em qualquer região do planeta. Só que, quando essas transformações naturais recebem influência humana, né, esses desastres naturais acabam se transformando em impactos sociais e ambientais com a ação antrópica, né, por meio da ação humana. Bom, o primeiro impacto socioambiental que é trazido para nós aqui na pochila, na página 47, é o desflorestamento e desertificação. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse impacto ambiental, mesmo com a leitura de vocês e com a videoaula da Positiva, tem alguns pontos aqui que eu quero destacar e, obviamente, tirar dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, escrevam no chat ou abram o microfone, né, podem abrir o microfone e perguntar. Aí vocês devem participar da nossa aula. Pessoal, desflorestamento e desertificação. Desflorestamento é a mesma coisa que desmatamento, tá, galera? Que desmatamento ou queimadas, isto é, a retirada de vegetação. Desflorestamento é retirar vegetação. É desmatar ou queimar vegetação natural, né, extinguindo esse recurso, tá? E a desertificação, de certa forma, ela surge também como impacto socioambiental, como consequência do desmatamento das queimadas, na América Latina e na África. Então, o texto da página 47, ele traz alguns exemplos, né, de desflorestamento e desertificação na América Latina e na África. 47, 48 e 49, né, são em uma parte aqui da página 50, galera. São várias páginas que abordam esse impacto socioambiental, que é o mais grave, tá, tanto na América Latina quanto na África. Essa questão do desflorestamento e do avanço de áreas desertificadas, principalmente áreas desertificadas no continente do Saara. O avanço do deserto do Saara, né, sob regiões semi-áradas, né, tornando-as aí, muitas delas, regiões desérticas. Então, eu vou citar aqui na pochila alguns exemplos que foram trazidos para nós, né. Quando nós falamos de desflorestamento, nós devemos lembrar das florestas tropicais, tá, pessoal. América Central, América do Sul e a África Central, o centro do continente africano, de clima tropical, principalmente equatorial, são as regiões do planeta onde nós temos a maior cobertura de florestas tropicais, tá. Na América do Sul, a maior cobertura de floresta fluvial tropical é a floresta amazônica, né, que não está localizada somente no Brasil. O Brasil, em mais oito países aí, são nove países cobertos pela floresta amazônica, né. É a maior floresta tropical do mundo, ok. Na África, nós temos uma importante região florestada, né, que é na bacia hidrográfica do Congo, do Rio Congo, né. No continente africano, a maior região de floresta tropical fica na bacia do Congo. Tanto a floresta amazônica na América do Sul quanto a floresta do Congo na África, pessoal, tem sofrido bastante com o desmatamento. Ela tem sofrido bastante com a retirada de vegetação, né. Pra que que se retira a vegetação, Rubens, tanto na floresta amazônica quanto na floresta do Congo? Expansão de lavouras, para a expansão de áreas de cultivo, de lavouras agrícolas, para a expansão das pastagens, o avanço da pecuária sobre essas regiões, né, para a extração também de madeira. Então, isso acontece paralelamente à extração de madeira com o avanço dos cultivos agrícolas e das pastagens, né. Mas o principal problema, o principal impacto socioambiental, não só ambiental, mas também social, além da retirada de vegetação para a expansão da agricultura e da pecuária, é o desmatamento, é a retirada de vegetação para a expansão do extrativismo mineral, a expansão da mineração, tá, pessoal? Então, essa expansão da mineração ocorre tanto na África quanto na América, principalmente na América Latina, né, os países latino-americanos que estão na porção sul do continente americano. A expansão da mineração, da atividade mineradora, pessoal, além de gerar um impacto ambiental, né, como a retirada da vegetação, como desmatamento, e também provocando erosão dos solos e contaminação por metais pesados, vamos lembrar que a mineração, além de promover desmatamento, alteração do relevo e também alterações na dinâmica natural da região, elas também geram a poluição, a contaminação do lençol freástico, a contaminação dos mananciais. Então, assim, desmatamento para venda de madeira ilegal gera impacto muito grande. O desmatamento para o avanço da agricultura e da pecuária também, mas a extração, o extrativismo mineral é talvez aí o maior gerador de impactos ambientais devido ao desmatamento, a contaminação dos mananciais do lençol freático por metais pesados utilizados na mineração e também gera impacto social. Na postura de vocês, aqui na página 47, fala também sobre uma outra forma de degradação relativa à mineração ilegal. além da degradação ambiental, também gera uma degradação social, alteração das relações sociais, trabalhos análogos à escravidão. Nós temos aqui trabalhos árduos e condições precárias de segurança, libertação, colocando até mesmo os povos e as pessoas que estão sendo exploradas em conflito, gerando conflitos entre esses trabalhadores nas jazidas, nos garimpos, tanto na América do Sul, quanto na África, tá, pessoal? Então, a mineração é um impacto ambiental e principalmente social, porque colocam pessoas em conflitos, principalmente devido às condições degradantes do trabalho humano nessas regiões de exploração mineral. aqui nós temos duas imagens que mostram, a primeira, na página 47, que mostra profundas erosões no solo decorrente da derrubada da floresta tropical em Madagascar, derrubada de floresta e erosão nessa região mais íngreme e a imagem, a segunda foto, a área ilegal de mineração a céu aberto expõe graves impactos ambientais em Boca Colorado, no Peru, em 2018. Com certeza, essa região aqui é uma região da floresta amazônica peruana que está sofrendo com a degradação ambiental devido à mineração. E no Brasil, obviamente, na região da floresta amazônica, da Amazônia Legal brasileira, que é a região da floresta amazônica dentro do Brasil, isso também acontece, isso não é novidade para a gente. Beleza? Na página 48 da apostila, nós temos um texto até interessante que mostra dois cenários em países da América Central, Haiti e República Dominicana. Se vocês compararem o território haitiano, parte do território haitiano, próxima fronteira, nessa imagem aqui, nessa foto da página 48, com o território dominicano, o que a gente percebe nessa imagem? O Haiti é um país muito pequeno, que fica na chamada Ilha Espanhola. A Ilha Espanhola, ela tem o território do Haiti da República Dominicana, numa ilha do Caribe, sendo que o Haiti é o país 10 e 20, Sendo que o Haiti, pessoal, é o país mais pobre das Américas, é o país mais pobre do continente americano, ex-colônia francesa, nós até estudamos sobre ele lá no Colégio Castro Alves, na nossa sala física. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção um dos mais pobres do mundo, exatamente, o mais pobre da América e um dos mais pobres do mundo, junto com alguns países africanos. Pessoal, eu gostaria que vocês analisassem essa foto. Vamos fazer uma análise visual para depois eu comentar o texto com vocês. O que a legenda da foto nos mostra na página 48? Fronteira entre Haiti e República Dominicana, países situados na ilha espanhola, com desflorestamento e erosão do lado haitiano. Percebam que essa região degradada aqui à esquerda da foto do livro, que vocês estão com o livro de frente, a parte da esquerda que a gente percebe que foi desmatada e que está sofrendo erosão é o lado haitiano. Enquanto do lado da República Dominicana, a parte direita, a direita da linha vermelha, da linha de fronteira, nós vemos o que? Uma maior preservação dos recursos. Por que do lado haitiano tem esse desmatamento, essa erosão? devido à exploração da bauxita, que é a matéria-prima para fabricar o alumínio, muito utilizado nas nossas residências, nas construções em molduras e janelas, o alumínio, muito conhecido por nós. Então, a gente observa o quê? Dois países subdesenvolvidos, relativamente pobres, um com uma maior preservação dos seus recursos e o outro com uma intensa degradação ambiental. Países tão próximos geograficamente, mas com realidades ambientais tão diferentes. Economias subdesenvolvidas, países pobres, mas com um nível de conscientização muito diferente. Lógico que o Haiti foi, ao longo de muitos séculos, uma ex-colônia da França, teve um histórico de degradação e exploração muito grande, disso se reflete até o dia de hoje. Tá bom? Beleza, pessoal? Ainda na página 48, lá no finalzinho da página 48, eu queria que vocês destacassem esse parágrafo, tá, pessoal? Esse último parágrafo lá da página 48, por quê? Ele fala, ele reafirma que a extração mineral, a mineração e o avanço da agropecuária, da agricultura e da pecuária, principalmente destinado à exportação, o comércio internacional, quando a gente falou comércio internacional, é exportação. Então, a extração mineral, a mineração e o avanço da agropecuária de exportação é o que mais tem destruído as florestas tropicais na África e na América Latina. Então, destaquem esse último parágrafo da página 48. O que mais tem promovido esse desmatamento na América Latina e na África é a mineração e o avanço da agricultura e da pecuária. Tá, pessoal? Isso ocorre sobre as florestas tropicais e também sobre as savanas no continente africano. Na África, sobre o bioma da savana. E no Brasil, as savanas são chamadas de cerrado. O nosso bioma recebe uma denominação única, que é o cerrado. Então, o cerrado na região centro-oeste e a floresta amazônica como um todo, já saindo do Brasil para os outros países da América do Sul, estão sendo muito devastados pela mineração, pela agricultura e pecuária. No Brasil, a fronteira agropecuária, chamada fronteira agrícola, já está saindo do centro-oeste, já está seguindo em direção à região norte, à região amazônica. Na África, nós temos a destruição de savanas também da floresta do Congo, que é uma floresta tropical. Então, tanto na América Latina quanto na África, savanas e florestas tropicais estão sendo destruídas pelas mesmas atividades econômicas, mineração, agricultura e pecuária. Na página 49, é muito importante nós analisarmos esse mapa que mostra o arco do desmatamento da Amazônia. Nesse caso, não está tratando da Amazônia Sul-Americana e sim da chamada Amazônia Legal. O que é Amazônia Legal? É a região amazônica instituída por projeto de lei, reconhecida pela lei brasileira. Por isso, que esse arco do desmatamento na Amazônia puxa uma setinha, escreva Amazônia Legal entre parênteses, Amazônia Legal, abre o parênteses, escreva Amazônia Brasileira. Eu vou colocar aqui no chat, Amazônia Amazônia Legal que é a Amazônia Brasileira. Escrevam nesse mapa de arco do desmatamento, curte uma setinha e escreva o que eu coloquei agora no chat. Esse arco do desmatamento na Amazônia, ele não ultrapassa as fronteiras brasileiras, então não é a Amazônia Sul-Americana como um todo, é somente a Amazônia Brasileira. E a Amazônia Brasileira é chamada de Amazônia Legal, que não fica só na região norte, pega uma parte aqui também no centro-oeste. Tá bom? Então, pessoal, analisando esse mapa, o que a gente consegue perceber? Que esse arco do desmatamento aqui, ele vem dessa parte oeste do Maranhão, aqui do Nordeste, em direção à região Amazônica, pega esse arco desde o extremo do meio norte, ali no Nordeste, passa pela região centro-oeste, no estado do Mato Grosso, Rondônia, próximo ao Acre, pegando até uma parte da Bolívia, e esse arco do desmatamento, ele está saindo do Nordeste e do Centro-Oeste, está o quê? Avançando sobre a região norte, avançando sobre a região da Floresta Amazônica. Então, esse avanço do arco do desmatamento, nós também podemos chamar de avanço da fronteira agropecuária. O que seria essa fronteira agropecuária? A região norte, hoje, é a nova fronteira agropecuária, é a nova região do Brasil que está sofrendo com o desmatamento para dar lugar a lavouras e a pastagens para a criação de gado. Por que fronteira agropecuária? Porque é uma área ainda a ser desbravada. E, infelizmente, esse arco do desmatamento sai de parte do Nordeste e da região Centro-Oeste e parte da região norte, aqui mais ao sul da região Amazônica, e está avançando sobre a floresta Amazônica mais ao norte do Brasil. Então, o avanço da agricultura, principalmente da soja, do milho e da pecuária extensiva, da criação do gado de corte, está cada vez mais promovendo o desmatamento da região Amazônica para dar lugar a lavouras e pastagens. Então, esse arco do desmatamento na Amazônia, nós também podemos observar como sendo o avanço da fronteira agrícola e pecuária sobre a floresta Amazônica, provocando o desmatamento, provocando sérios impactos ambientais. Só que isso não ocorre somente na floresta Amazônica. Observem essa outra foto aqui, abaixo do mapa, paisagem de cerrado no Parque Nacional do Jalapão, Tocantins. O cerrado brasileiro, que são as nossas savanas, chamadas de cerrado, também sofre com desmatamento para expansão de cultivo de grãos e também da pecuária. Infelizmente. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, além do desmatamento, saindo um pouquinho do desmatamento e entrando agora no processo de desertificação na América Latina e África. O último parágrafo da página 49, pessoal, trata sobre um grande problema na América Latina, mas ainda mais restrito, mas que na África é muito maior. O problema da desertificação, pessoal. qual o grande problema da desertificação? Quando você retira a vegetação natural, exatamente, falta de recursos naturais, quando você retira a vegetação natural, principalmente em áreas que ainda nem são desertos, mas que são semi-áridas, como, por exemplo, o sertão brasileiro, o sertão nordestino no Brasil, não é uma área desértica, é uma área semi-desértica, semi-árida. Isso aí, Julie, exatamente o que a Julie colocou no chat. Se você retira a vegetação, você deixa o solo mais exposto. E muitas vezes a vegetação, pelo fato do clima ser semi-árido, ela não consegue se recompor. Então, áreas de clima semi-árido da América e da África estão se tornando desertos ou poderão se tornar desertos. Na América, sertão nordestino, semi-árido nordestino, se continuar sofrendo com desmatamento, com essa retirada da vegetação que consegue sobreviver a esse clima, possivelmente algumas áreas no futuro próximo sofrerão desertificação. E tira a proteção do solo. Exatamente, Julie. Na África, pessoal, como que ocorre a desertificação? Existe uma área ao sul do Saara chamada de Sahel. Até aqui no parágrafo já fala isso. Isso ocorre, por exemplo, na margem sul do deserto do Saara, uma faixa de estepes e pradarias denominada Sahel. O Sahel africano, que é o sul do Saara, é uma região de clima semi-árido, típico do Nordeste brasileiro, como se fosse parecido com o sertão nordestino, que está sofrendo desmatamento para avanços da agricultura. Só que as areias do deserto do Saara estão avançando sobre essa região devido à retirada da vegetação. Os desertos estão ficando cada vez mais abundantes. Exatamente, Caio. Os desertos na África, que é, no caso, o deserto do Saara, está avançando sobre o semi-deserto, a região semi-árida do Sahel, que está se transformando em deserto. No sertão nordestino, ainda nós não temos uma desertificação de fato, mas é uma área suscetível à desertificação. Assim como o norte do México. O parágrafo da página 49 cita o Nordeste brasileiro e o norte do México como áreas semi-áridas. O norte do México na fronteira com os Estados Unidos não é uma região totalmente desértica, mas está se transformando em deserto devido à retirada da vegetação para a criação de gado extensivo. Então, o norte do México, o sertão nordestino brasileiro e o Sahel no sul do Saara são regiões que estão ou podem se tornar muito suscetíveis ao avanço da desertificação devido à retirada da vegetação natural que serviria como uma barreira ao avanço dessa desertificação, caracterizada pelo avanço da aremização do solo. Então, pessoal, é um problema que está acontecendo bastante aí no sertão nordestino brasileiro, no norte do México, regiões da América Latina e no Sahel, que é o sul do Saara no continente africano. Tá, pessoal? Nós temos até um mapa aqui na página 50 que a gente pode analisar de regiões áridas e semi-áridas vulneráveis à desertificação. tá, pessoal? Então, o verde na legenda do mapa áreas subúmidas secas. Já em amarelo são as áreas semi-áridas. Em laranja as áreas áridas e em vermelho as áreas hiper-áridas. Então, onde nós temos essas áreas em amarelo são áreas semi-áridas que poderão se transformar em áreas áridas se esse desmatamento, se esses impactos ambientais do desflorestamento não forem sanados. Tá, pessoal? Aqui na página 50 nós temos até uma imagem de paisagem da Caatinga sofrendo processo de desertificação em época seca na região do sertão do Ceridó Carnaúba do Dantas, município do Rio Grande do Norte. Então, essa foto aqui embaixo representa o quê? Uma área do sertão que está se tornando desertificada principalmente no período mais seco. Isso tende a se prolongar. Tá, galera? Beleza? Aqui na página 50, além desse mapa interessante que representa as regiões áridas e semi-áridas vulneráveis à desertificação, nós temos alguns dados importantes aqui nos dois últimos parágrafos, mais de 40% das áreas agrícolas e cerca de 2 bilhões de pessoas em quase todos em país em desenvolvimento estão localizadas em áreas de desertificação ou suscetíveis ao fenômeno, no caso do Brasil, na Caatinga do Sertão Nordeste Brasileiro, que é uma área muito sensível e que está aos poucos se desertificando e sofrendo com possíveis avanços da desertificação. Então, o Sertão Nordestino Brasileiro é uma região que a gente tem que tomar bastante cuidado. Com essa transposição do Rio São Francisco para algumas regiões do Nordeste, isso pode ser atenuado com a agricultura de irrigação, mas mesmo assim é uma área que demanda uma atenção muito especial. Caio falou que as formações desérticas estão ficando mais abundantes com o deserto do Saara em destaque. Exatamente, Caio, que é o que mostra no nosso mapa. Bom, saindo um pouco de desmatamento e desertificação, da página 47 à página 50. Alguma dúvida, pessoal, quanto a esse conteúdo? Respondam pelo microfone ou respondam no chat. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tudo ok? Beleza, então. Pessoal, um outro grande impacto socioambiental, que agora a gente sai um pouco de América que fica só no continente africano. Página 51. Controle das águas do Rio Nilo. Galera, esse tema é um tema interessante e é um tema que está sendo muito nas áreas hiperáridas. Tem alguma possibilidade de chuva? Existe possibilidade. Mas essas áreas que eram áridas e que se transformaram em hiperáridas, a chuva é quase inexistente, tá, Júlio? É tão pequena que não chega a trazer nenhuma modificação significativa. Tá bom? Pessoal, sim, mas geralmente são nômades, tá? São povos nômades que circulam por essas áreas. Dificilmente existem pessoas que se fixam permanentemente, tá? Lógico, ô Júlio, que a água não vem somente da chuva, né? Existem alguns oásis, algumas águas subterrâneas, mas isso é muito difícil. Então, por isso que alguns povos nômades circulam pelo sarco, tá bom? Como os tuaregues. Pessoal, na página 51, controle das águas do Rio Nilo. Vamos lá. Vocês fizeram a leitura dessa página 51? Quem fez a leitura? Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Por exemplo, o Rio Nilo, ele nasce próximo ali à Etiópia, né? Entre Etiópia e o Sudão, ele percorre boa parte do território sudanês, corta o Egito de sul a norte, desaguando no mar Mediterrâneo. Certo? Então, as águas do Rio Nilo não passam somente pelo território egípcio. Mas, historicamente, quando a gente ouve falar do Rio Nilo, a gente lembra basicamente de quem? Do Egito. Sabendo que o Rio Nilo corta, na sua maior extensão, o território do Sudão. Mas por que a gente sempre associa o Rio Nilo ao Egito? Porque os egípcios, historicamente, desde o tempo dos faraós, sempre exerceram um forte controle do Rio Nilo. A Júlia colocou que mesmo passando por territórios áridos, ele não seca. Exatamente, Júlia, mas por que ele não seca? Porque lá na sua nascente, a sua nascente não fica numa região árida, fica num lago que é abastecido por águas da chuva, por uma massinha hidrográfica que abastece o lago e esse rio sofre abastecimento. Lógico, Júlia, que nas áreas áridas, o nível dele não é tão grande quanto na área mais tropical, mais chuvosa onde ele nasce, mas ele consegue ser perene, ele consegue ser permanente, mesmo com um volume um pouco menor, mas ele não seca, pelo menos por enquanto ele não seca. O Cristiano fala que eles usavam o Rio Nilo para poder ter uma fonte de alimentação, basicamente irrigação, irrigação de lavouras e abastecimento d'água. Beleza, Cristiano? O Rio Nilo para os egípcios e também para os sudaneses e para uma parte pequena da Etiópia é utilizado basicamente para irrigação agrícola, fornecendo alimentos. Só que o problema do Rio Nilo é o que o Caio acabou de falar, o Rio Nilo foi diminuindo de volume, sendo afetado por todos esses danos. Vamos lá agora para a nossa apostila, para a gente entender o que o controle das águas do Rio Nilo é tão polêmico. Eu estava assistindo alguns dias atrás um documentário da CNN Brasil que mostrava como os egípcios estão exercendo e exercem o controle do Rio Nilo durante séculos e como isso e como o Rio Nilo acabou se tornando uma propriedade dos egípcios considerados por eles próprios proprietários do Rio e como os egípcios não querem discutir e não querem considerar os sudaneses e os etíopes como também países que dependem da água e que deveriam também ser proprietários entre aspas do Rio. Os egípcios são muito fechados a esse debate. Bom pessoal, se alguém tiver com o microfone aberto, fique atento, está dando muito barulho aqui. Vamos fechar o microfone, só abrir quando for perguntar. Beleza? Professor, como os egípcios exercem esse controle das águas do Rio Nilo? Bom, os egípcios eles exercem esse controle hoje a partir do momento em que eles construíram uma grande barragem chamada Barragem de Assuã. Essa barragem de Assuã, esse represamento parcial do Rio Nilo formou um grande lago que os egípcios batizaram de Lago Nasser. Então essa primeira foto mostra o que? O Lago Nasser formado pela construção da barragem de Assuã, aquelas grandes barragens, como se fosse uma barragem igual a de hidrelétricos, um grande paredão por onde a saída da água é controlada para represar parte da água do Nilo para formar o Lago Nasser, como uma forma de controlar o regime hídrico do Nilo no Egito. Por que que os egípcios querem controlar parte dessas águas do Rio Nilo? Eles querem uma garantia para que essa água seja utilizada no Egito para irrigação das suas lavouras. Professor, e o Sudão que fica antes do Egito, antes dessa barragem? Dependendo do nível de saída ou de represamento da água, os etíopes podem, de certa forma, os etíopes e também os sudaneses podem ser prejudicados. Então, pessoal, o problema principal não está nem nos países antes da barragem, está após a barragem, nos países ajusantes da barragem, como fala no texto. O que que o texto fala? Qual o problema desse represamento do Rio Nilo pela barragem de Açuã para formar o Lago Nasser? O terceiro parágrafo fala um pouquinho sobre isso. eu gostaria que algum aluno fizesse a leitura para mim desse terceiro parágrafo que eu queria que vocês destacassem no livro. Alguém pode fazer a leitura? Os alunos que sempre gostavam de ler aí? Júlio, Cristiano, Isabelle. Júlio, você pode fazer? Beleza, vamos lá, pode abrir o microfone. Terceiro parágrafo da página 51, por favor. O Lago Nasser, criado pelo represamento, abrange uma área de 5.700 quilômetros quadrados e tem capacidade de armazenar água acima das necessidades de regularização das variações de vazão do rio. Diferentemente do que ocorreu por milhares de anos, tornou-se possível a partir dessa represa aplicar irrigação o ano todo e não apenas na época das enchentes sazonais, ampliando a quantidade de colheitas anuais. contudo, as usantes da Grande Barragem, ou seja, rio abaixo, o milho, é apenas um canal com vazão bastante reduzida. Pode continuar, Júlio. Caiu um pouquinho o seu som. O vagão do milho é atualmente menor do que antes da construção deste e de outros elevatórios ao longo do rio, uma vez que a perda por evaporação é maior na superfície dos vasos. Valeu, Júlio. O que é importante nós entendermos nessa leitura da Júlio? Quando o Lago Nasser foi criado pela barragem de Assuã, o represamento, toda a água após a barragem, ela acabou praticamente diminuindo de volume. Então, o Rio Nilo diminuiu de volume. E o problema é que a evaporação da água está sendo maior em alguns momentos do ano do que a água que está sendo liberada após o Lago Nasser. Então, isso cria uma polêmica muito grande. Por quê? Porque os países como Etiópia e Sudão reclamam que o Egito está exercendo um controle muito grande sobre as águas de um rio, sendo que os sudaneses e os etíopes temem que os egípcios exerçam um controle maior sobre as águas do Nilo. Então, esse controle das águas do Nilo gera um impacto ambiental, mas também pode gerar um impacto social e político. Problemas políticos podendo, no futuro, até gerar um conflito entre egípcios, sudaneses e etíopes, que também tem o Rio Nilo passando pelos seus territórios. Beleza? Então, essa construção do Lago Nasser possibilitou uma irrigação durante todo o ano, mas o receio é que o Rio Nilo tem uma redução de volume muito grande e isso possa afetar até mesmo os países que estão antes da barragem. Ah, mas antes da barragem era para ter mais água, mas se a vazão do rio for muito diminuída, a água, de uma maneira geral, tende a se reduzir, o volume do rio tende a se reduzir, então sudaneses e etíopes estão preocupados com esse domínio egípcio sobre as águas do Nilo. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de comentar isso com vocês. É o impacto ambiental, que foi o represamento de parte do Rio Nilo, que poderá se refletir até mesmo em problemas de conflitos em países africanos, entre egípcios, etíopes e sudaneses. Tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, página 52, terceiro e último impacto socioambiental, agora, de novo, na América Latina e na África, que é a expansão urbana em áreas de risco. Nós até comentamos no início do capítulo, eu e o professor da Positivo, na videoaula Positivo, comentamos sobre o problema que nós temos, tanto na América Latina, na América como um todo, também anglo-saxônica, mas principalmente na América Latina e na África, nos países emergentes subdesenvolvidos, de um crescimento urbano desordenado, de um crescimento urbano pessoal sem planejamento, ocorrido de forma rápida e desordenada, em áreas que geram riscos à população. Engraçado, são áreas onde ocorriam deslizamento de encostas com vegetação de maneira natural, áreas que sofriam inundações nas planícies fluviais, planícies próximas aos rios, de maneira natural, mas que o homem acabou ocupando. Então, a Postilus nos traz alguns dados e reflexões interessantes. Por exemplo, ela já começa o texto falando que desde 2007 a maioria da população mundial torna-se urbana. Então, a partir de 2007, a população urbana no mundo todo, a média mundial de população urbana já supera a população rural. e o problema acontece principalmente em países subdesenvolvidos, países pobres e países emergentes, que são países em desenvolvimento. Qual é o problema? O rápido crescimento da população das cidades se deve principalmente à intensificação da urbanização na segunda metade do século XX. Então, a partir de 1950, com a terceira revolução industrial, e com o início da globalização mundial, nós temos o quê? Um êxodo rural muito forte, transformações no campo, mecanização de lavouros que influenciam as populações a migrarem para as cidades, a indústria no mundo crescendo e as cidades recebendo cada vez mais população. Só que muitas dessas cidades, dessas áreas urbanas da América Latina e da África, que receberam de uma maneira muito rápida esse crescimento populacional, acabou gerando um crescimento urbano desordenado. Então, nós temos o quê? A ocupação e regiões chamadas de áreas de risco, de diferentes características. Área de risco de desmoronamento em costas, áreas de risco de quedas de rochas e movimentos de solo, áreas de risco de inundações, é o que a gente mais observa nas grandes metrópoles brasileiras, nos demais países da América Latina e também nos países africanos. São áreas densamente povoadas, o Arthur até citou, quem tem áreas, quem tem casas em morros e terras, não sabe o perigo que estão vivendo. Exatamente. Só que, Arthur, é tanto na América Latina e na África. Vamos tomar também como exemplo o Brasil. Quem muitas vezes vive nessas regiões é porque não tiveram opção de adquirir um lote ou uma casa em um bairro de melhor infraestrutura. na especulação imobiliária é muito grande, pessoal. Então, no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, fala um pouco sobre isso. Nas cidades, as áreas mais bem dotadas de infraestrutura são mais valorizadas, então é muito caro se viver nessas regiões em alguns bairros. O que resta à população de menor poder aquisitivo? Ocupar áreas mais distantes, geralmente com dificuldade de acesso e geralmente são áreas de risco em costas de morros, áreas de várzeas próximas a rios e córregos, inclusive muitas vezes em áreas próximas a lixões, a terros sanitários, da população de menor renda. E ocupar áreas de encosta, ocupar áreas de sujeitas a inundações próximas a rios e córregos é ficar vulnerável a risco. Então, o impacto ambiental de uma ocupação em áreas que eram de florestas em costas que foram desmatadas para a construção de casas e ocupação de margens de rios onde tinha mata ciliar e foram construídos casas, torna a população sujeita a risco. Então, o impacto ambiental acaba também gerando um impacto social de risco à vida humana. A Júlia até colocou aqui no chat, morar em um local seguro demanda maior custo. Então, as pessoas que não têm tanta condição acabam construindo em locais como esse da foto. Exatamente, Júlia. Esse é o tema que eu queria destacar com vocês nesse conteúdo, na expansão urbana em áreas de risco. Nós temos duas imagens, uma que demonstra uma região serrana aqui do Rio de Janeiro, cidade de Nova Figuo, deslizamentos de terras que mataram centenas de pessoas em 2011. Observem como essa região um risco muito grande de queda de barreiras. E uma outra região, chuva causa enchentes e provoca prejuízos em Porto Velho, capital de Rondon, em 2014. Ocupações próximas ao Rio Madeira, que naturalmente já era sujeito à dominação. Quando você constrói perto, você fica também sujeito a isso. A Júlia falou, sim, por isso existe a minha casa, a minha vida, eu acho. A tudo, também. O que foi a minha casa, a minha vida? um programa do governo federal que tenta promover uma ocupação, uma construção de casas populares, principalmente, Arthur, devido a essas situações de ocupação de áreas de risco e também de pessoas que não têm uma moradia fixa. Exatamente. Um dos objetivos da criação do Minha Casa, da Minha Vida, além de tirar a população que vive nas ruas, tentar retirar, seria o quê? Redistribuir essa população retirando-as de áreas de risco, de risco à sua própria vida. Você tem tanto prejuízo financeiro pelo que você gastou para construir, para se fixar nessa região, mas principalmente o maior prejuízo é o prejuízo da vida humana. Tá, pessoal? Então, tanto em áreas de morros, em costas, que naturalmente sofriam com movimentos de massa, com quedas de barreiras, se você ocupa essa região, se você desmata e ocupa, você também está suscetível. Regiões que naturalmente sofrem com inundação, se você constrói, você também está correndo esse risco, infelizmente. Tá, pessoal? Então, a página 52 fala um pouco sobre isso. Beleza, galera? Então, pessoal, a gente termina esse nosso conteúdo. Na semana passada eu vi aposado que vocês deveriam fazer uma leitura e assistir a videoaula que falaram sobre essa página 47 até a página 52. Certo? E eu também postei para que vocês fizessem alguns exercícios. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Calma, Júlia. Ainda não encerrou, não. Espera um pouquinho. Exercícios, página 43, 46, 53 e 54. Se por acaso alguém ainda não fez, por favor, façam, tá, esses exercícios que eu postei. Ah, beleza. Tranquilo, Júlia. Eu não sei. Façam esses exercícios que amanhã a nossa aula será somente de correção desses exercícios. E a gente finaliza a nossa apostila 2 com o capítulo 3 aqui. 3 não, né? Capítulo 6, né, da apostila 2. Impactos aí socioambientais. Então amanhã a gente finaliza com a correção de exercícios. Beleza? Valeu, pessoal. Vamos encerrar nossa aula. A plataforma já está encerrando. Até amanhã que façam os exercícios para a gente corrigir e tirar a dor. Beleza? Beijo no coração, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.